Você sabe a diferença entre raça e etnia? Muita gente confunde os conceitos de raça e etnia, ou tem aqueles que preferem falar apenas em etnia numa tentativa de apagar a existência da raça e, consequentemente, anular o racismo. Só que, na prática, as vivências estão postas. A etnia está ligada à cultura de um grupo de pessoas que têm historicamente em comum uma língua, religião, moram no mesmo território ou até têm o mesmo entendimento de mundo. No Brasil, os indígenas estão divididos em vários grupos étnicos. Yanomami, Guarani, Tikuna são mais de 300 povos indígenas identificados no censo de 2010. Consegue perceber como raça e etnia não são a mesma coisa? Quando deixamos de usar o conceito de raça, tiramos o foco do combate ao racismo. Fica ligado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.